Eu vou no ministro do evangelho e pregador da palavra Derrando sobre a tua cabeça o óleo da unção Reconhecendo o ministério que agoniza sobre a tua vida E recebe o Espírito Santo de Deus sobre ti A bondade da paz, sobre a bondade do céu E com essa amarela Eu vou no ministro do evangelho e pregador da palavra Assim como se lembra tão cheio O vaso de azeite Porque o azeite ia ser derramado sobre a cabeça Hoje nós te reconhecemos Como te harmoniza nessa casa E o óleo da unção desce sobre a tua cabeça Eu vou no glória Ô Brana Jogete Deus que nós se peço vai pra cumprir promessas E hoje eu como ministro do evangelho Pregador da palavra Libero sobre a tua vida a unção E reconhecemos a chamada Na tua vida como te harmoniza nessa casa Receba a unção sobre a tua cabeça A lavachão da união A lavachão da união A união sobre a união Ô Brana Jogete Deus que trouxe esse ministério E eu como ministro do evangelho Entregada da palavra Derramo sobre a tua cabeça E o óleo da unção E te reconhecemos Como a breira nessa casa Como te harmoniza nessa casa E que o som do Espírito E o santo repouso sobre ti Quem pode aplaudir Quem pode aplaudir